Salve, salve pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal TH dos Coleiros, o canal de manejo de coleira e papacapim. Pessoal, se você ficar até no final desse vídeo, eu tenho certeza, rapaziada, vocês vão tirar muitas dúvidas hoje sobre manejo de passarinhos, principalmente banho de sol e banho de banheira, rapaziada. Se você está com o seu passarinho aqui e não toma banho de banheira, seu passarinho, você coloca banheira e não toma banho, você coloca o bebedouro, o passarinho... Você acaba de tomar banho no bebedouro, você coloca banheira e o passarinho não toma banho, você está sem saber o que fazer, fica até no final desse vídeo que eu vou passar as dicas para você fazer, incentivar o seu passarinho a começar a tomar banho e ele se acostumar e se adaptar, beleza pessoal? Fica até no final desse vídeo, pode ser que tenha acontecido algo e você fica se perguntando Thierry, meu passarinho não toma banho, por que meu passarinho não toma banho de banheira? E isso pessoal, ele influencia muito no seu desempenho da sua ave, beleza pessoal? Vou te explicar nesse vídeo, então acompanha até o final desse vídeo aqui para você ter sucesso na sua criação. Estou com os três abertos aqui, todos os três estão no banho de sol, beleza? Esse banho de sol é o banho de sol da manhã, não é muito quente. Então a primeira dica pessoal é você retirar esse bebedouro, retira o bebedouro, beleza? Retira o bebedouro para você entender. Lembrando pessoal, quando o sol estiver muito quente, só coloca a banheirinha apenas. Tem muita gente que coloca... Olha, já está tomando o banhozinho dele aqui já, olha só, vai para cá para ir veloz. Então deixa a água, a água está caindo, não tem nada não pessoal. Mas o que acontece? O primeiro indício, o primeiro incentivo para você dar a sua ave, para ela começar a tomar banho, é você retirar o bebedouro. Pessoal, acabamos de tirar todos os bebedouros de todos os passarinhos, tiramos os três bebedouros dos três. Pessoal, deixa eu explicar para vocês. Passarinhos que não tomam banho, eles são por dois motivos. Por medo e outro, que ele não tem essa banheirinha todos os dias para ele tomar banho. O passarinho na natureza, ele toma banho todos os dias. Então se você colocar a banheira para o seu passarinho, ele vai tomar banho todos os dias. Então se ele não tiver essa banheira todos os dias, ele vai caçar um meio para ele tomar banho, entendeu pessoal? Bebedouro, então ele vai ter outra opção que é o bebedouro. Então da mesma forma, o passarinho tem três objetivos para ele ali, reprodução, beleza pessoal? Sobreviver, então ele vai sobreviver ali, ele vai caçar todos os meios para sobreviver e não morrer, entendeu pessoal? Por isso que às vezes o passarinho está fraquinho ali, mas ainda caça comida para comer e vai caçando, e é voando devagarzinho e vai caçando até achar uma sobrevivência. Próximo, demarcar um território. O passarinho morre brigando para demarcar aquele território, para não perder esse território para outra ave. Então ele tem esses três objetivos, beleza? Três objetivos, então da mesma forma é o banho. Se ele não tiver o banho, ele vai caçar outro meio para ele tomar banho. Como que você vai estar fazendo para ele tomar banho? Primeiro, a primeira dica é você retirar o bebedouro. Porém pessoal, o bebedouro já é de grande importância, você já retirar após você colocar no banho de sol, para a água não esquentar do bebedouro. Já retira logo, isso aí já é um indício, você colocou o passarinho ali no banhozinho de sol, já retira o bebedouro, beleza? E coloca a banheirinha. Porém, eu vou explicar para vocês aqui como que eu coloco a banheira, para o passarinho que não gosta de tomar banho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Está vendo essa banheira? Ela não está cheia, ela tem pouquinha água. Então dessa forma, o seu passarinho, ele vai perder mais um pouco de medo. Às vezes ele fica vindo aqui, prova a água, bebe um pouquinho da água. Aí ele começa a perder esse medo que ele pegou, entendeu pessoal? Ele começa a perder esse medo e começa a descer na banheira. Aí ele começa a beber a água, depois começa a molhar a cabecinha. Aí ele vai se acostumando, mesmo que ele não pule dentro da banheira, mas ele vai se acostumando. Então essa é a segunda dica para você fazer o seu passarinho tomar banho de banheira. Tudo isso pessoal, é uma forma de adaptação. Se ele não toma banho é porque ele não está acostumado. E se ele se assustou, se ele está com medo, você tem outro objetivo aí, outra dica para você entrar. Deixa eu explicar para vocês. Ninguém explica isso aqui para vocês pessoal. É algo pessoal que é das antigas rapaziada, que eu uso isso aqui e sempre deu certo comigo. Deixa eu explicar para vocês aqui como que eu faço. Então pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para ajudar o canal e também incentivar a gente para trazer mais conteúdo para vocês rapaziada. Tudo manejo. Está vendo esse bebedouro aqui pessoal? Esse portazinho é bebedouro? Você vai pegar e você vai fazer da seguinte forma. Você vai abrir a gaiola aqui e vai colocar lá dentro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vai ser bem melhor dessa forma, beleza? Então se ele não toma banho, coloca bem ali para o passarinho não fazer fez em cima, beleza pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Ninguém mostra isso aqui para vocês pessoal. Faz dessa forma. Se o seu passarinho não toma banho de banheira, coloca dessa forma, coloca a pontinha do bebedouro lá que eu expliquei para vocês e coloca para ele ter um local para ele tomar mais banho. Aí ele vai pegar a gosto, vai começar a pegar a gosto de tomar banho mais à vontade. Aí quando for com 5 dias que ele já estiver tomando banho dessa forma, nesse tipo de coximio de bebedouro, aí você retira o bebedouro e vai colocar só a banheirinha com um pouquinho de água. Entendeu pessoal? Porque o passarinho não toma banho na banheira por conta de medo ou o passarinho que perdeu essa adaptação. Então tudo é da mesma forma que o seu passarinho que não come fruto. Você não come fruto, você não come legumes, pepino, giló, é por conta que ele não tem essa adaptação. Então se você adaptar ele, ele vai começar a pegar aquelas frutas, aqueles legumes com certeza. Tudo é uma forma de adaptação e forma de confiança. Você tem que colocar na sua ave a base e a confiança. Beleza pessoal? Confiança é fundamental para você ter o sucesso na sua ave. Então tudo frio, tudo na muda. Beleza pessoal? Só o papacapim veloz que ainda está cantando ainda, mas o passarinho já está esfriando o horde. O passarinho não é dessa forma, canta demais. Está esfriando o horde também por conta que já está se aproximando a muda de penas. Então o passarinho começa a esfriar. Esse passarinho gosta muito de cantar com o outro. É da mesma forma quando você está em uma campeada, o passarinho fica vendo o outro cantando, ele se sente mais instigado e começa a cantar também. Então o passarinho gosta de cantar pegando com o outro pessoal. Esse passarinho gosta de cantar pegando com o outro. Então o passarinho começa a esfriar mais um pouquinho enquanto só ele canta. Então acompanha esses vídeos aí pessoal consecutivos. Eu estou passando muita dica para vocês aqui no canal. Se inscreva no canal se não for inscrito. Fortaleça o canal com um like. Se inscreva no canal, beleza? E até o próximo vídeo que Deus quiser. Então essa foi a dica de hoje. Tudo é uma forma de adaptação. Se vocês adaptarem, eles vão tomar banho com certeza, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.